E aí galerinha pessoal, vou te ensinar hoje vocês a fazer um chicotinho pra curvina Estou com essa linha aqui azul, ó Pra ficar mais fácil de vocês enxergar a linha aí, ok? Deixa eu só cortar essa... Aqui ó, então o que vocês vão fazer? Vão deixar mais ou menos uma distância aí de uns 30 centímetros Aí vocês vão enrolar essa linha, ó Vocês vão enrolar essa linha aqui, ó Dá uma espaçadinha, ó Pra ficar melhor, mais justinha Aí enrolou a linha, vocês vão passar 3 vezes dentro do buraco, ó Aí vocês puxam aqui, ó Aí vocês puxam aqui, depois que der as 3 voltinhas, ó Aí vai ficar desse jeito aqui Aí você confirma aqui o nó Você entendeu? Aí você vem sempre pelas costas do vídeo Sempre pelas costas do anzol aqui, ó Pelas costas do vídeo Passa aqui por dentro, ó Aí um já tá pronto, ó Aí você deixa mais, ó Uns 30 centímetros do outro Enrola de novo Aí você enrola de novo, ó Aí você vem, ó Aí você vem, ó Das 3 voltas aqui, ó No buraquinho, ó Puxa aqui Dá uma molhadinha pra Pro nó não sair, ó Aí você vem, pega o anzol Põe pelas costas dele, né, ó Pelas costinhas, ó Aí você passa ele aqui, ó Aí Um Uns 30 centímetros tá o outro Quiser colocar quantos anzol vocês quiserem Pode colocar Aí vocês pegam a chumbadinha aqui, ó Passa aqui dentro, ó Entendeu? Passou a chumbada aqui, ó Aí você vem, ó Segura aqui Enrola, ó Umas 3, 4 vezes dá Passa dentro do buraco, ó Aí você Só estica ela, ó Aí aperta Aí corta o excesso Vem com a tesourinha Corta o excesso Aí tá feito o chicote Então é isso daí, galera Então é isso aí É isso aí E aí E aí E aí Obrigado.